E a nossa tarde maravilhosa aqui no nosso TV Carfulia hoje recebe o nosso de cara com a verdade especial de carnaval e nada melhor do que convidar ele Naldinho Cunha que vive mais hoje em Natal na capital do estado do que aqui na própria cidade Caicó no nosso pedacinho do céu para participar e dar sua nota 0 ou 10 sem meu termo ou é 0 ou é 10 a partir de agora de cara com a verdade com Naldinho Cunha Então se você quer saber um pouquinho da história do Naldinho Cunha não desliga a TV que você vai ficar sabendo a partir de agora Aqui no nosso TV Curtição canal 175 Brisa Net Naldinho seja bem vindo ao nosso de cara com a verdade Bem vindo digo eu né assim que fazia muito tempo que a gente se encontrava né e hoje primeiramente bom dia boa tarde ou boa noite dependendo do horário que você esteja assistindo Curtição já estou em casa já me sinto em casa e como você já falou essa questão de estar mais em Natal do que em Caicó isso aí foi um dar a cara para ver se eu conseguia mais alguma coisa na vida na questão musical profissional Eu acho que todos nós sempre estamos sujeitos a esse tipo de proposta talvez e eu aceitei fui no início foi muito como todo início é difícil Mas hoje graças a Deus a gente já tem um público massa em Natal a gente já está sempre nos eventos massa em Natal e eu quero mais eu quero muito mais ainda Saindo de Natal a gente já vai para Paraíba também a gente já fez Santa Luzia tem São José de Bras do Cruz e está começando com Ité e algumas cidades Música nova com Valquíria Santos tudo agora para depois do Carnaval para as rádios de Natal para aqui para Caicó para a região Tem clipe novo que eu estou sabendo que está vindo aí né também Vamos inventar tem um vídeo no barco a gente tocando no barco então tá o negócio está começando a andar e tudo que eu imaginava devagarinho as coisas estão acontecendo é só você ter fé em Deus e E trabalhar porque se você ficar em casa não as coisas não cai do céu não É isso aí começando o nosso de cara conversar Naldinho Você vai dar nota 0 ou 10 não tem meio termo não tem 5 não tem 6 Toma participar do nosso quadro Pode ficar sem nota não Aí é o 0 né Menos 0 Então vamos começar né Começar um pouquinho da história do Naldinho Cunha através das nossas perguntas e para começar que nota Naldinho dá para os mimosos Sempre 10 não pode ser mais de 10 não Então é 10 Por que você dá 10 para os mimosos? Porque foi uma oportunidade que eu tive de começar a cantar né porque eu comecei a tocar a percussão em 1996 no Carnaval quando era ainda no Vila ali onde hoje é a prefeitura E quando eu comecei a cantar foi a primeira oportunidade no caso Quando eu tive a primeira oportunidade foi com os mimosos que não eram não mimosos ainda Era os insetos Diga aí Lá em cima da laje da casa de Dona Helena Vila Isso em que ano Naldinho? Isso em 1998 98 a gente começou a ensaiar não sei o que Quando foi 99 a gente começou a entrar mais em aniversários e Ah você leva As coxinhas Ah você leva refrigerante Eu tenho e leva refrigerante hoje Então sempre para a gente tocar a gente tinha que fazer isso Nos aniversários que a gente estava no Santa Terezinha E a gente ia para os aniversários de todo mundo e sempre a gente além de tocar a gente ainda levava algumas coisas para o aniversário Então é como eu digo sempre 10 porque se não fosse talvez aquela época ali eu não estivesse passado tudo que eu passei né musicalmente falando também E onde a gente está hoje né devo muito a eles também Naldinho os mimosos deu uma parada depois retornou ao cenário musical aqui na nossa região de Seridó e chegou ao fim Por que os mimosos chegou ao fim? Existiu algum atrito entre os componentes? Não, não, pelo contrário Pelo contrário, pelo contrário Depois do falecimento do nosso querido, meu único irmão Fora a mãe que eu falo Dedé, pessoa Depois do falecimento dele parece que assim Tudo se desmoronou Todo mundo ficou desmotivado E sei lá Não tinha condição A gente não tinha clima de continuar Até porque a cara era Éramos nós dois né Então ficou difícil de continuar E até o menino mesmo Até os meninos tentaram ainda e tudo mais depois com outro cantor e tudo mais Mas é como se diz, a cara era a gente Então sem a cara não adianta Então por isso acabou os mimosos? Sim, com certeza Por isso Naldinho deu nota 10 para os mimosos e explicou o porquê do fim desse grupo de pagode conhecido aqui em todo o nosso estado do Rio Grande do Norte que fez muito sucesso e claro que deixou muitas saudades Para a gente ir para o próximo tópico Naldinho, qual foi a canção que fez mais sucesso na sua voz dos mimosos? Foram várias Foram várias, na verdade Você está perguntando especificamente assim Uma canção A que tocou mais? Os fãs Há dois anos Aqui a canção mais tocada na 95FM Em todas as rádios de Caicó e região Foi a canção Sou o Seu É como você dá uma parinha No caso ela é composição minha Minha e Solange Silva A irmã de Rui Silva A gente que compôs essa canção E a gente gravou É uma versão De Toto Assim que pode dizer Quero você pra mim Você, meu amor Sou o seu e Preciso te ter Aqui, meu amor Junto a ti Quero teu corpo em mim Sentir você é demais Seu beijo faz fluir Minha paz Baixinho, 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 baixinho Quero ouvir, quero ouvir Tu é essa paz E o que? Tu me faz sentar Logo você me ama e veio Você, meu amor Essa foi uma das que tocou mais Mas na outra época Do início dos rimosos daquele tempo é Você é minha paixão Dona do meu coração Teu amor me faz enlouquecer Flutuar, viajar Delirar de prazer Você me traz felicidade É meu sonho real Minha cara metade Vai anoitecer Eu preciso dizer Que amo você Essa tocou em Natal Tocou em todo canto Era muito maluco Você é um saudade Nadinha dessa época? É doido, eu sou pagodeiro Vamos pra próxima pergunta Devagar 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 Que nota Naldinho dá pra Marquinhos Carreira Artista e hoje Atualmente na banda Circuito Musical Marquinhos Carreira Eu dou nota 10 Marquinhos Carreira é um cara que Ele tem uma visão Extraordinária O cara É um artista Incrível Ele é incrível No tempo dos mimosos Pronto Na primeira época O CD com 12 faixas 9 São de carreira Olha que coincidência, né? E você chegou a cantar com a banda Sacolejo No ano 2001 Eu saí dos mimosos No caso da primeira época E fui cantar no Sacolejo Foi aí onde eu aprendi muito Muito, muito De verdade De verdade mesmo Que a gente foi pra carnavais Como o da Praça do CDS Foi onde eu comecei a cantar carnaval Cap Jardim de Piranhas Que era quando o CAP ainda Era incrível Que era multidões e multidões diárias Saíram blocos de caicó De toda a região, né Naldinho? Os caminhões, né Luciello? Que andava como pau de arara Aquele aberto E todo mundo em pé se segurando ali Cai não cai Daqui pra jardim Era aquele tempo ali Sacanagem Era muito massa E o povo tudo louco por vocês E foi de lá que Quando em 2003 Eu fui pro Circuito Musical Em janeiro Dezembro de 2002 Daqui a pouquinho você vai falar Sobre o Circuito Segura aí Estamos em Sacolejo Estamos em Sacolejo Naldinho Cunha Naldinho Você quando Ingressou na banda Sacolejo Foi na época que O Sacolejo era aquela explosão Aqui na nossa região No Pingo d'Água Quem não se lembra De Sacolejo e Flor da Pele A dobradinha Era direto Praticamente todo domingo Em lotação O pessoal ficava esperando Não a banda De Patos Na Paraíba Que era Flor da Pele Mas sim A banda Sacolejo Que era aqui da cidade Nem me lembrava mais disso Nem me lembrava mais disso E mais shows Pra você ver Que eu fui pesquisar A história Com certeza Pra poder fazer A sua entrevista Então se prepara aí Porque o nosso quadro Hoje Tá bombando Se você tá gostando Não sai daí não Que tem muita coisa boa Pra você descobrir Sobre Naldinho Cunha E aí Naldinho Quando você chegou A primeira vez No Pingo d'Água Com a banda Sacolejo Com a carreira Com aquele sucesso Que viu Pela primeira vez Aquela multidão Esperando vocês Qual foi a sensação Na verdade Isso aí aconteceu No Mimos Já com os Mimos O Mimos começou lá O Pingo d'Água Até o presidente fala Que o Pingo d'Água É quem é o Pingo d'Água Hoje Por conta do Mimos De 99, 2000 Porque quando a gente Chegava no Pingo d'Água O Pingo d'Água Só era até aquela escadinha Na época era Neto Germano Se não me engano Pra esquerda Ele me chama de meu ídolo Até hoje Era até a escada O bar era ali Então Dali pra direita E não tinha aquela estrutura Não tinha nada daquilo E a gente começou Era gente Quarta de degraus E aí foi Foi crescendo E o Pingo d'Água Começou a fazer reforma Era gente tocando nos domingos As domingueiras Mimosas e banda feras E o Pingo d'Água Começou a crescer Crescer Pronto Aí foi quando Eu fui pro sacolejo E juntou A era Mimosos Com Carreira E tinha aquelas aberturas Que eram uns panos Um negócio E abria as cortinas E era cheio de coisa Carreira Por isso que eu digo Carreira é um cara Com uma visão muito massa Então Quando eu já fui Eu já vinha de um público grande Juntou com um do sacolejo Aí meu amigo Era sacanagem Era incrível Com certeza Marquinhos Carreira É um grande artista Não é atoa que tá até hoje Com sacolejo no carnaval 20 anos de carnaval E Naldinho 18 Olha aí Tá vendo Falando em carnaval Já que ele puxou esse assunto Que nota Naldinho Cunha dá Pra o carnaval de Caicó Eu tenho que dar 10 Você disse que não pode ser Até de 0 a 10 0 ou 10 Eu tenho que dar 10 Porque minha projeção Como cantor Se deve muito a isso também Então Deixando a resenha de lado Eu comecei a cantar Tocar em 96 Como percussionista da banda Girimu com leito Que por sinal vai tá no Eu vivi o Vila aí Com 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 o Girimu com leito Canelinha E de lá pra cá É como se diz Eu só cresci 16 É 16 15 16 Eu acho Não 16 17 Eu fui eleito a melhor banda de trio 16 17 18 É Já mudei a banda Já não era a mesma banda A banda também era muito massa Por mim ainda Pra mim Ainda era melhor que a dos outros anos Só que aí Não tava tão Tão bem Enfim É Eu tenho que Que agradecer muito ao Carnaval de Caicó E eu não posso falar Porque eu saí ainda né Porque não chegou a hora Devagar né Sério Tá aí vai chegar essa parte ainda Mas eu dou nota 10 Pô Você é doido Eu defendo Muitos organizadores do Carnaval de Caicó Eles dizem Você é o maior divulgador do Carnaval de Caicó Em Natal Porque onde eu tô Tem gente de Caicó Se eu tô no barzinho grande Muita gente Se eu tô num barzinho pequeno Tem gente de Caicó lá E eu digo Quem aqui vai pro Carnaval de Caicó? Todo show Se eu tocar cinco vezes na semana Os cinco eu vou falar no Carnaval de Caicó E eu vou cantar axé E eu vou chamar Convidar pro Carnaval de Caicó Que é o melhor Eu digo sempre E vou continuar assim Até porque como eu digo Eu sou daqui Eu quero Tá sempre perto Tá sempre perto das coisas daqui O Carnaval de Caicó É uma das coisas Vai participar do Carnaval de Caicó Vai participar do Carnaval de Caicó cantando Vai participar junto com a sua família Explica pra gente aqui Naldinho De cara com a verdade Se esse é o real motivo Da sua desistência De estar no Carnaval de Caicó Rapaz Aí você vai começar a pegar Porque assim Você deu uma entrevista Pra Mariel Chaconta Deixa eu olhar pra essa câmera aqui E de cara com a verdade E dissesse Vamos lá Vamos lá Se realmente é aquela versão Certo, certo Não é na questão Pô, Célio Sacanagem Por isso que é de cara com a verdade Pô, sacanagem aí Na verdade Na verdade O primeiro motivo O primeiro motivo Disso aqui vai Talvez gere alguma Alguma discordância também E tudo mais de alguém Mas Um dos motivos Eu vou começar então Do mais Do mais Do mais simples ao principal A minha filha Fez três anos E ano passado Quando eu tava até Com o pessoal do Curdição Aí no Camarote Que vocês vão A Alexandre deve lembrar Eu ia Quando eu chegava no Camarote Seis, seis e meia ali Eu andando com ela Aqui no ombro e tal Dois anos E brincando E aquela coisa De criança Dava seis e meia Sete horas Eu tinha que Deixá-las em casa Porque eu tinha que viajar Todo dia No caso Eu acho que A quinta Não, a quarta e a quinta Sexta-feira Eu já comecei a tocar Já não tava aqui Sábado Era o meu dia do trio Eu fui cedinho Ali com ela Mas o estresse É muito grande Você fica muito Eu sou muito ansioso E eu ficava pensando Nas coisas do trio E o que eu ia fazer E todo ano é assim São oito anos Mas parece que cada ano É o pior Na minha mente E toda vez que eu queria Sair com uma bichinha Eu tinha que voltar pra casa E às vezes eu penso Pô, nem tudo é dinheiro Você tem que estar Com bem-estar em casa também E depois de dezoito anos Será possível que eu não vou parar Um ano e dizer assim Não, eu vou tirar Pra brincar com ela Pra não ter aquele negócio De dar horário De tá chegando em casa De tá viajando na Sprinter O telefone não presta a Tim Não presta E não sei o que Desculpa a Tim Ah, não presta o telefone No carnaval E não sei o que Cadê você Que a Sprinter já vai sair Enfim É muita coisa Em poucos dias Pra você fazer E tudo em cima de mim Eu resolvo o lanche de banda Eu pago a cada um É a Sprinter Cadê o óleo da Sprinter Rapaz Não brinque não É muita gente É uma pressão muito grande É muita gente E é uma responsabilidade Coisa que eu gosto de ter Horário e responsabilidade Isso eu tenho Com qualquer pessoa Eu não tenho responsabilidade Com toda a área Não tinha No programa que a gente fazia Aqui no Curção Que eu não tinha Que eu saia Eu pegava Botava a câmera aqui E bora Chegava lá Fazia do jeito que tava E era a bagunça que era Mas enfim Eu sou muito responsável Sou muito responsável Em casa mesmo Eu brigo com minha esposa Sempre Discuto né Briga Discuto Horário de sair de casa Qual o seu horário De chegar no salão Não Eu tô atrasada Por que você tá atrasada Vamos resolver isso Todo dia Lá em Natal Que hora a banda vai tocar 10 horas da noite 9 horas a gente tá lá Que hora a banda tá pronta 15 Meia hora antes A banda tá pronta Então eu sou muito rígido Eu sou muito responsável Então Uma das coisas Foi Foi isso aí É sacana aí Perguntar isso Uma das coisas foi Principalmente Eu falei que ia ser Do mais fraco ao mais forte Mas principalmente isso Eu quis estar na rua Eu quis ver o trio passar Eu vou me sentir mal Eu vou ver o trio passando Sem mim Um dia Mas eu sei Que eu vou ficar triste Eu sei que Que vai dar vontade de chorar Eu sei que Isso é difícil Porque são 8 anos 8 anos você ali Em cima 8 anos você fantasiado Aí é o seguinte A outra parte Que rolou um desgaste gigantesco Com o pessoal do bloco Do trio Isso aqui Pouca gente sabe Pouquíssima gente sabe Agora muita gente vai ficar sabendo Ano passado O trio A gente rodando E todos os anos 8 anos Eu fazendo a mesma coisa Cantando no mesmo lugar Descendo do trio Do mesmo jeito Eu sou um dos únicos Que desce pro meio do povo Na frente do ponto certo O que que aconteceu A gente fez o percurso todinho Sem problema Do mesmo jeito Chegou no café lá Eu embaixo Com o povo E o muvuca vai O mesmo esquema de sempre Vou voltando Subindo Quando chegar na frente Do mototax original O trio para Porque o canguru Saiu atrasado Acho que foi isso o motivo A gente para Pro canguru descer Quando a gente para É Não pode voltar a tocar Não sei o que Aí eu comecei a cantar Ali na frente Do jeito de sempre E quando eu olho para trás Está a minha esposa Com o pessoal do bombeiro Isso como eu digo Pouca gente sabe Se é para falar Então vamos falar O pessoal do bombeiro lá E ela gesticulando E eu olhava para trás assim É o único dia que eu bebo No ano O único dia Que eu fico zen demais Eu acho muito massa Não que eu goste de beber Eu não bebo nada E eu olhava para trás assim E eu me la Mil e um a noite Aí eu olhava assim E ela Fazendo assim E eu digo Tem alguma coisa errada Aí eu vou e desço Tiro meus bichos aqui E desço lá Quando eu vou chegando Perto deles O pessoal do treme treme Já chega Ei Não, não Não, Aldi Não o que? O que foi que houve? Ah não Porque Você vai Estão pedindo aqui Dizendo que vão levar você preso Aí eu Como o Helme? Vão o que? Não Vão levar você preso Eu por que preso? Não porque você está Cantando ali em cima Aí eu Aí minha amiga Aí eu pirei Aí eu virei bicho Eu digo Como é? Aí começaram a me tirar De perto do bombeiro Com medo dos bombeiros me levarem Eu digo Vai acabar agora Eu desço agora A banda desce agora O que é isso? Aqui não tem organização não? Quer dizer então Que o artista está ali Se fosse o Eza Safadão Se fosse Xande Os bombeiros iriam subir E levar eles Não tem organização não? As informações Para eu poder cantar Vem de quem? Vem de onde? Vem dos organizadores Do evento Quem é? O pessoal do treme-treme E como é que um bombeiro Sobe do nada E vão querer me prender? Meu irmão Isso pra mim Foi o fim Foi o fim Beleza Continuou lá E o cara E o pessoal do bombeiro Joga comigo Porque eu jogo Na pelada da PM Da Polícia Militar E eu tenho uma resenha Com os caras Do jeito que eu sou E eu cheguei Para o oficial E disse Não sei o que E ele com o braço cruzado Mão para trás E dizendo Que ia pegar meu nome Que ia para o Ministério Público E não sei o que E não sei o que E não sei o que Talvez nem levasse preso Porque aquilo era só uma pressão Mas era que ia botar meu nome No Ministério Público E não sei o que Responder não sei o que Porque eu estava cantando no local Que eu podia morrer Por conta dos filhos E não sei o que Será que era o primeiro ano Que eu estava indo? Eu não sei cada ponto Dessa avenida todinha Onde eu tenho que me baixar ou não Os caras tem que subir Para me ensinar Meu Deus Aí pronto Então descer Não sei o que Ela se acalmou lá Aí eu voltei para o meu canto Botei o bicho de novo Vamos passar Bora Não vamos Vamos tocar Aí desce o menino da banda Foi engraçado Desceu o menino da banda Foi ao banheiro lá Do camarim lá do trio Que é pequenininho Aí estava o pessoal do bombeiro O pessoal do trem Todo mundo discutindo O que ia ser feito Aí o menino sobe Meu irmão O moito gigante Dentro do banheiro agora Do trio Eu digo Como é? Moito por que? Aí Não porque não sabe o que vão fazer Eu digo Quem vai resolver agora Seus caras Não 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 vai não Pegar na minha cabeça Quem vai agora sou eu Tira o bicho da minha cabeça E desci E isso rolando Isso o trio parado Lá e o canguru já Indo embora E já era pra gente Ter ele saído ligado Só que eles estavam decidindo O que que ia fazer Aí eu desço Quando eu tento abrir A porta do trio Do camarim Ela Com muita gente Pequenininho Ela não abre Aí eu Com raiva Empurrei assim Aí Vi só os caras do bombeiro Aí Os caras do trem Naldinho Vamos lá pra cima Eu digo Não Pera aí Fechei a porta aqui E disse Agora vai ser entre Eu e ele Bombeiro aqui Bombeiro aqui E eu e o oficial Eu digo É Boa noite oficial Me diga uma coisa Já começou a rir O senhor quer me levar preso? É sério? Ela tá tirando É sério esse bilheiro? Você quer me levar preso? Por quê? O senhor não me conhece? O senhor não me conhece? Porque o senhor não foi lá No meu pé Chegou lá na frente do trio Naldinho Desça daí Só suba em tais locais Pra não ter problema com você Com a gente Mas a gente tem que mostrar Nosso trabalho Não sei o que Não sei o que Aí ele Homem Relaxa Ele começou a rir Diz Homem relaxa Aí eu disse Mas por que aconteceu isso tudo? Não era tão fácil Ter falado com o menino Do treme-treme Ter ido lá Não Fala você tem com o treme-treme Fosse lá comigo Naldinho Ei Desça Homem Você vai Me aliviar aí Já que você me conhece Era tão fácil Pra chegar pra mim E dizer isso Eu jamais ia contra o senhor Jamais ia contra a lei Jamais Agora chegar E dizer Não Porque a gente tinha que mostrar serviço Aí eu olhei pra cara dele assim Eu digo Legal Massa Aí quer dizer então Que eu posso subir agora E Não Você vai Você sobe Até chegar perto do Zezão ali Aí depois você desce de novo Que vai ter que enrolar agora pra ilha Pronto Aí você vai embaixo Eu digo Pronto Só isso Isso O pessoal do bombeiro aqui E o do treme-treme aqui E eu ia assim Pertinho Eu digo Era só isso É muito Whisky Hado na mente Eu digo Era só isso Eu digo Ah então pronto Vamos lá Daí Pronto Muito obrigado oficial Agora eu sei como é que é Apesar de ter o oitavo ano Mas tudo bem Vamos lá Interessante Que nos outros dias Não teve muito com ninguém Com ninguém Carreira O professor Carreira Ele faz do jeito que ele quer Vão dizer que é mentira Vão dizer Não Ele tem A regra dele Não tem Não tem Quem disse isso é isso é mentiroso Quem quiser ficar com raiva de mim Que fique Mas não é Carreira faz do jeito que ele quer E ele pode Porque Não sei Não Você está com inveja de carreira Nada a ver Carreira tem 10 anos No treme-treme Eu tenho 8 Carreira É sexta Eu sou sábado Carreira é o rei Eu sou o príncipe Isso já é antigo Somos os mais antigos No bloco Ai os caras É meu irmão Ironia É quem quer falar Por isso Quando chegou esse ano Eu disse Vita quero Eu não vou pro treme-treme Por que você não vai pro treme-treme Eu não quero Eu não quero Pode acontecer de você me botar Porque quem me bota lá no treme-treme É Vita quero Wagner Vita quero Para e compre 5 anos Quem me paga Quem faz tudo Por mim É Wagner Vita quero Não é o treme-treme não Treme-treme Briga Briga Por uma data Não porque Vita quero Quer botar você no sábado E no sábado Tem fulano de tal Que quer dar uma banda Sim Aí você esquece Quando eu comecei Que a gente tocava No trio de Nelter Que era um triozinho Que ninguém dava nada Uma poiqueira Que ninguém queria tocar Quem estava lá Cantando pro treme-treme Quase de graça O treme-treme pagando Era quem? Era eu Sabe por quê? Porque eu não esqueço Da minha raiz Eu não esqueço De onde eu vim não Ao contrário de muita gente Eu não esqueço Ah Carreira vai ligar pra mim Dizendo Meu irmão Você não era pra ter dito Aquilo na entrevista O pessoal do treme-treme Vai ficar com raiva Você nunca mais Troca no treme-treme Eu tenho o mesmo motivo Como eles têm o deles Agora eu estou explanando aqui Realmente a verdade Pra quem está inventando mentira aqui Pra estar ganhando Não sei o que Se você quiser me chamar De polêmico Que for Essa é a verdade Essa é a verdade O que aconteceu comigo A minha banda sabe A minha esposa sabe Quem estava lá em cima Todo mundo sabe Então Eu já escutei tanta coisa Eu já vi tanta coisa Em cima daquele Do trio Pelo contrário Eu sou grato Velho Eu sou grato demais Ao treme-treme Sou grato demais Eu quero 2020 Tem um dia lá Eu quero Se puder ser o sábado Bem Se for a quinta Pra abrir o carnaval Se for a terça Eu quero estar lá Eu quero estar lá Não, Naldinho Vamos botar você no canguru Porque Vitaquer Era um dos organizadores Do canguru Não 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 dá certo No canguru Não sei o que Não sei o que Eu disse não Então vamos fazer o seguinte Vitaquer Esse ano Esse ano Vamos fazer o seguinte Faça a abertura Do carnaval do Caicó Já que você vem Vários anos no treme-treme Vamos lá fazer a abertura Na quinta-feira Pela consideração Eu sabendo de tudo Que eu passei Eu digo bora Eu não vou cantar carnaval não Mas a quinta-feira Eu abro o carnaval Pronto Vou só abrir o carnaval Você tá aqui em Caicó mesmo Você canta ali no trio Faz sua resenha que você gosta do trio Porque meu carnaval é feito pro trio Eu canto em oito cidades Todo ano Mas meu carnaval é feito pro trio Eu posso cantar a quinta A sexta O domingo A segunda e a terça Mas o meu carnaval é feito pro sábado A minha mente monta o trio Então como é que os caras vão dizer Que eu tenho ingratidão Pro termo em treme-treme Pelo contrário Pelo contrário Eu faço de tudo Meu amigo Eu faço de tudo Pra estar bem Pra transmitir O melhor O melhor que eu posso pro povo Por isso que dois anos A gente foi eleito a melhor banda Porque eu tô mudando Eu tô enxergando O diferente O profissionalismo Eu passo o melhor repertório Possível Pra o fulião Eu não canto forró elétrico Eu canto axé É diferente E nada contra o forró elétrico Nada a ver Cada um tem seu estilo Eu acho que todo mundo tem sua Particularidade E a minha é tá fantasiado É resenhar É não sei o que É ficar lá em cima É descer pro meio do povo É tudo isso Só que aí vão ver Com outros olhos Porque nem todo mundo Interpreta Do jeito que a gente passa Isso é normal Tanto pode ser escrito Ou uma imagem Que você coloca Foto sua Com um dizer aqui A pessoa só olha pra imagem Tem outro que só olha pra frase Então Existe o telefone sem fio Que isso a gente aprendeu lá Em Patos Manda Uma notícia Primeiro da fila Quando chega lá no último Eu me lembro No primeiro dia de aula Eu me lembro O professor fez Lá em Patos Ele disse assim Aviões de forró Vai tá no São João de Patos Disse a primeira pessoa Passa aí pra chegar na última Sabe como é que chegou na última? Eu nunca esqueci disso Sabe como é que chegou na última pessoa? 60 alunos na sala O avião que vinha com não sei quem Caiu morreu todo mundo Diga aí O que é que tem a ver? Distorce tudo né Tudo distorcido Então vai ter gente que vai assistir isso aqui Vai sair distorcendo Fica à vontade Pode distorcer Agora só sabe quem passa E eu tô fora Tô fora do carnaval Em geral Por quê? Eu quis Ah porque eu já vi em grupos aí Pessoal dando print Mandando pra mim Porque ninguém aguenta mais Não porque agora se acha Porque agora canta em Natal Porque passou na RN TV Porque não sei o que Tá nas TV O que é que tem a ver velho? Você não vive não? Você só trabalha pro dinheiro? Você vai morrer assim Sabe de onde é que você vai sair? De canto nenhum Não vai Não vai Porque não tem ambição Ambicioso não é ser ganancioso não É diferente Vá no Google Vá no dicionário e veja O que é ambição e ganância Você vai saber diferenciar Então Saí Porque eu quis Quero ficar em off Quero ver como é Eu vou ver Se vai ter moído com os cantores Eu vou ver Se vai ter briga Eu vou ficar só olhando Com minha menina aqui Com o pirulito Não sei o que Vestidinho de oncinha Vou ver velho Eu vou ver Vou ficar de longe Vou ficar de longe E não vai me matar um ano não Se ano que vem Vocês quiserem de volta Eu volto Se não Eu vou continuar sendo eu Eu vou continuar crescendo Se Deus quiser No meu mundo musical Porque o nosso mundo é forró A nossa região é forró E eu sou Cantor de forró R31 Prime Agenda Semanal Graças a Deus De 3 a 4 shows E não vai ser um carnaval Que vai me matar não Agradeço a todas as cidades Vamos lá Jardim de Seridó Ipoeira São João do Sabugi Jardim de Piranhas Jucurutu Cruzeta E Caicó Se tiver faltando algum aí De boa Cuité Sim Cuité Ouro branco Talvez Agradeço tudo pelo contato Mas Aquele doido Que vocês viram Durante os outros anos Ele vai dar um tempo E se tiver de voltar Ano que vem Eu vou voltar com a força Vezes mil Porque eu vou voltar com raiva Vou voltar querendo engolir tudo Porque é assim que a gente tem que pensar Todo dia que acorda Ser melhor do que ontem Naldinho Cunha Muito de verdade Muito Entenda Pra ser um profissional Lá é uma escola Não sei se você conhece A Alexandre deve conhecer Claro Dona Lourdes Na Praça do Rosário Como é que ela tratava os alunos? Na palmatória Não era ou não? Lá era no Grito Hoje não mais Hoje ele tá um cara muito zen Mas era no Grito Eu cheguei No Praça do CDS Quando eu passei De 2002 Em 2003 Pro circuito Teve uma hora do show Que eu não entrei mais no palco Chorando Em 2003 Lá na praça Chorando Feito menino pequeno mesmo Chorando E Dedé lá Finado Dedé Tomando minhas dores Dizendo que ia brigar Na perna Com o pessoal Porque eu tinha Dado um alô Foi coisa Menino Tinha dado um alô Pro ex-namorado de Brista Que tava Que é a filha do Divaldo Tava cantando Tava num camarote Eu dei um alô Porque mandaram um papel Eu li E por isso Ela chegou E dizia coisa comigo Assim Você não faz Aí eu Pronto Tudo é aprendizado E com o tempo A gente vai entendendo Que nem tudo Que você recebe Você pode falar Isso aí Hoje em dia Quando chega um papel Pra mim Eu já passo Pro produtor Hoje aí Você pode falar isso Tudo é aprendizado E o circuito Foi a maior escola Da minha vida Oito anos Seis dele Do lado de Tete Como é cantar com Tete Naldinho Tete é minha ídola Minha professora eterna Era assim Minha poltrona aqui Ela aqui atrás de mim Eu baixava minha poltrona Me virava A gente viajou O que Eu acho que do Rio Grande do Norte Dos 167 municípios 167 A gente deve ter tocado Em 150 O do estado todo Todo Se você falar Ah cidade Não sei o que O município Não sei o que Eu digo Cantei lá Todo Todo Então Você imagina aí Do lado do Tete Sacanagem É uma pessoa incrível A gente ainda se fala De vez em quando Ela aparece no show De Natal Canta comigo O pessoal fica Tudo Eu digo A cantora A única Que canta Que eu digo Eu tiro chapéu Boné O que tiver É uma voz Confundível Tete Não existe Não existe Ela é incrível Estamos com Naldinho Cunha No nosso De Cara com a Verdade Especial de Carnaval Aqui no TV Carfolia Naldinho Pra gente encerrar Nossa De Cara com a Verdade A nossa entrevista Ainda tem outra Eu quero que você Agora fale um pouco Sobre a prévia De Carnaval Que você vai realizar Aqui na cidade de Caipó Eu tinha até esquecido Disso também Um evento Que eu penso Talvez Desde o tempo sacolejo Em fazer Só que muito boa E você não imagina nunca Como é que vai ser Eu decidi Não cantar o Carnaval Em geral Tanto de Natal Como em Piranji Que a gente talvez fosse Tinha a Barra do Macharanguape Muito canto E por sinal Pra muita gente que fala A questão de real De financeiro Não foi Tinha um Carnaval aí Próximo a Natal Que eram duas datas Sabe quanto é que dava? 11 mil reais Por que eu não fui? Eu não sou caro? É porque eu queria dinheiro Não fui Por que? Porque eu disse que não ia cantar O Carnaval 2019 Pronto Resolvi Não vou cantar Ah, tudo bem Tinha outra cidade Rapaz, mas eu tenho um negócio Pra fazer pro Caicó Ah, mas você Tá nem aí Pra Caicó Comentário, né? Vamos chamar de irônica Vamos chamar de tudo no mundo Mas tudo bem Eu não tenho problema com isso não Acho que você tem que ser você sempre Não tá inventando Quem você não é Isso aí eu sou em qualquer lugar Eu posso estar aqui Posso estar em casa Posso estar Brincando Jogando bola Com a polícia Lá no Marizão Em casa Eu sou a mesma pessoa A mesma Tem boquinha não Que é qualquer Pronto Tô em qualquer lugar Do mesmo jeito Então Eu resolvi fazer algo Rapaz, eu não vou estar no Carnaval Mas eu vou fazer um evento Será que vai dar certo? Eu queria fazer um evento Pra que ele entrasse no calendário Do Carnaval do Caicó Como uma prévia Como existe O Marquete Folia Como tinha Não sei se vai ter mais O preto e branco O Vem Carnaval Foi uma coisa idealizada por mim Eu queria fazer num lugar público Sem custo Rapaz, a pessoa que eu for fazer Vai pagar o som Vai pagar não sei o que E eu vou vir com a banda 0800 E vou convidar outras Pra agregar O que é que eu fiz? Chamei o Magão Ah, a primeira manhã era a Furiosa? Era Era a Furiosa O que é que aconteceu? A Furiosa tinha um baterista Que ia fazer um curso em Minas Gerais Um curso eu não sei qual Que era o mesmo dia Aí o menino Não, segura até quarta-feira Chegou quarta-feira pela manhã Rapaz, a Furiosa não pode O baterista não vai poder Tá, tal, tal Fui conversar com o Magão Magão É assim O evento é assim É pro povo É de graça Vou fazer uns antigos carnavais Como era no CDS Fazer na Praça do Coreto Magão, você é pro povo? Tô dentro Não tem um real? Eu digo Não Estou dentro Vou fazer como? Eu digo Você vai tocar onde? Você vai tocar em Timbaúba Nove horas acaba lá E só que hora pode? Até dez e meia Não vou nem comer Vou pegar tudo que eu tenho Nove horas acabou Jogo dentro da sprint A gente vem com zoada Quando chegar na praça Eu quero só o microfone Pra entregar a Ramon Pra ele ir cantando E a gente vai descer Tocando dentro da sprint Eu digo Meu Deus 39 anos de carnaval Magão É, ele sim É o rei Carreira é o rei dos trios Ele é o rei dos blocos E eu tô vindo atrás Como príncipe ainda Aí O DJ Felipe Lens Ah, o DJ não pôde mais Porque ele vai fazer um curso Um curso de coaching lá em Natal Claro É Entendo demais O que é que eu fiz? Vou chamar um cara popular Quem? Rodolfo Rodolfo Como eu falei O negócio do treme-treme Ih, não vou nem falar mais Tá Rodolfo, meu irmão Vamos participar comigo Rodolfo Naldinho, como é? Aí eu disse 0800 E pá E pá Porque hoje em dia Ninguém trabalha de graça Mais Só que eu pensei Pô, uma vez que a gente vai fazer um som ali Pra uma multidão Todo mundo Ah, Naldinho Eu vou lá no sábado já Fazer aquela marcação no chão Bloco não sei o que Aqui é nosso Aqui é o cachoto Aqui não sei o que Pô, já fiquei Eu digo Rapaz, aí não Você vai ter que conversar com o coronel Do 6BPM O pessoal da ambiental Não sei o que Eu digo Eu vou 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 O meu pensamento é esse É de fazer uma coisa massa Pra todo mundo Organizada Que dê tudo certo Ah, não Porque como foi Não, deu muita briga Não sei o que Não sei o que Não, aí vai de quem vai estar lá É a índole de cada um Eu tô fazendo um negócio Pra alegria de todo mundo Não tô assim Vai ter isso Se não vai Isso aí pode acontecer até Num show de aviões Num show de quem quiser Isso aí é normal Até em casa Brigam Imagina um negócio desse Com uma multidão Com várias cabeças Mas eu quero fazer uma coisa massa Eu quero deixar pra Que o ano que vem Quando for no domingo Que anteceder o carnaval Ei, aquele negócio Que na Aldi fez ano passado Será que ele vai fazer? Não, será não Só se Deus não quiser Aí eu não faço Mas eu vou estar lá Eu, o Magão E Rodolfo Provavelmente vai ter a participação De outras pessoas aí Que eu não posso divulgar Mas se vierem Eu tô contando com nós três Mas tem Três pessoas Massa aí Pra participar também Isso nesse ano ainda? Isso sim Tem três pessoas pra participar E se vier um Já é muito massa Só que a questão de agenda Desse povo Que é um povo meio Meio grande aí Mas se vier um Já é massa Um, são três Fiz o convite E todos estão De me dar resposta Se não Vamos estar lá Cinco horas da tarde Ah, que bom você chegou E aí ganhou Rui da carnaval E os blocos E alô pra um Fulano, bloco Não sei o que E aí vai Onda, onda Olha, onda Para A praça vai ser assim Do começo ao fim Eu vou tocar três horas Três Se deixar ainda Eu passo mais Rodolfo vai tocar também Mas não é Não é como se diz A participação Eu agradeço demais já O magão também Vai chegar daquele jeito Daquele jeito Mas eu tô organizando tudo Eu quero Não quero deixar faltar nada Quero fazer de tudo Vou tirar do bolso Mas eu sou caro Eu vou cobranir demais Eu não venho por isso Fique com suas convicções Que eu vou vivendo Do meu jeito E curtição A gente tá sempre por aqui Viu Com a coisa aí Mas não me chamam Pra esse programa mais não Esse é Naldinho Cunha Quero agradecer Naldinho A sua participação No nosso De Cara com a Verdade Especial de Carnaval Aqui no TV Carfolia E deixar aí os microfones abertos Você que é de casa Convida o pessoal mais uma vez Pra curtir a prévia carnavalesca E claro Vim curtir também o carnaval Aqui no nosso pedacinho do céu E se não vier Acompanhar aqui Pela nossa telinha Tá todo dia Eu disse a Alexandre A Alexandre disse Não vamos participar do curtição Isso aqui ele pode tirar Essa real agora aqui Não então já que você não vai cantar o carnaval Vamos trabalhar com a gente no curtição Pergunta ele o que eu disse Alexandre cara Eu agradeço muito tudo Que a gente já fez e tal E vai fazer ainda Mas meu irmão Eu não quero compromisso Com nada Eu vou tá lá Me dê a camiseta Como todo ano Todo ano Eu cantando ou não Tava lá Camisa curtição Carnaval 2001 2018 Eu vou pra lá Vou com a minha menina lá Agora sem compromisso De ter que descer Do camarote curtição Vai embora Vou tá lá E aí vamos entrevistar Aqui Luciele Agora eu vou fazer um de cara Que é a verdade original Aqui é o vivo de carnaval Tá aqui Pronto Assim vai ser uma coisa Não aí Alexandre Vou pra casa Beleza Não Não Nada Eu quero diversão Eu sou assim Nem tudo é dinheiro Lembre-se Ah mas Você tá dizendo isso hoje Porque você hoje tá bem Cara Só eu sei o que eu passei Pra chegar A esse ponto Não que Não cara Não Eu tô bem Ainda preciso de muito dinheiro Tem dia até que eu Agora que eu tô mais fit Diminuindo a jaca E tudo mais Lascou-se Sabe Sabe Tô diminuindo as coisas Tô mais quieto Carreira Essa foi uma entrevista Que esse Bacana da Coca-Cola Fez tirado de mim aqui Muita coisa aqui Mas é É normal Vai muita gente ficar com raiva aí Minha esposa é uma das Que vai dizer que eu falei demais Vita quero Vai dizer que eu não paro Mas tem hora que Tem A gente tem que Que falar mesmo Porque Mas o bacana é isso Falar a verdade E outra Aqui tudo que eu falei Desde a primeira pergunta Até agora Eu não inventei uma vírgula Uma vírgula Aprende isso com o Paulo Vieira O coach Seja íntegro Sabe o que é? Google Vai Beleza Valeu Aqui o negócio é sempre assim É a vontade Mas tudo bem 24 Vamos pra lá No dia 23 No sábado Vai passar O Resenhas do RN Da InterTV 8 horas da manhã Se você quiser assistir Se não for brigar aqui Com a 175 Brisanete Que eu gravei A música Da canção aqui 8 horas da manhã InterTV Caboji O Resenhas do RN Comigo Essas perguntas aqui Sendo que lá Direto pra todo o estado também Então no outro dia eu falando Amanhã eu vou estar aí Em Caicó Não sei o que E vamos lá Tem ainda amanhã Tem uns programas de TV Ainda pra gravar Aqui pra lá Tem umas rádios ainda pra ir Não sei se a jovem Pra convidar Mas sim Aí então Ao vivo É gravado Como o Carlinho dizia Então pronto Eu fico Lisonjeado aqui Com o Curto São Mais uma vez E Vamos brincar de carnaval Nesse dia 24 Que Eu não vou cantar não Carnaval não Mas nesse dia 24 Vou juntar todos os anos Todos os dias Tudo num só assim Mas não vou beber o isso não Vou ficar de boa Vai ficar zen Se não vai vir As autoridades Tudo bem Deixo pra lá Esse é Naldinho Cunha E esse foi o nosso quadro De cara com a Verdade Especial De carnaval Nesse esquenta maravilhoso Carnaval 2019 É aqui Na telinha da TV Curtição E aí Legenda por Sônia Ruberti